A gente precisa de nos manter muito confiantes naquilo que se foi construído até agora, né? E dentro dessa confiança, a gente jogando no nosso campo, com o apoio do nosso torcedor, com esses últimos resultados positivos, né? Isso nos passa, dá toda a impressão de mais um bom jogo e de dentro dos nossos domínios, né? A gente buscar mais uma vitória é essencial. Agora, o futebol, você não faz de forma unilateral, né? Tem o outro lado. Então, é importante a gente ter o respeito total com a Ferroviária, que é um clássico de muitos anos, né? No histórico recente, a gente sabe aí da estatística, mas no geral, se você pegar dos idos de 50 para cá, existe até uma diferença aí, né? Um pouco favorável ao lado de lá, mas a gente precisa de saber que o momento hoje de Botafogo está num momento muito bom. A Ferroviária se recuperou bem na competição, mas a gente vai buscar aí a nossa classificação dentro de casa, buscar o resultado positivo e buscar fazer mais uma partida. Agora, independente de jogar bem ou não, é importante classificar, porque isso envolve os sonhos e desejos de todos aqui, envolve a saúde financeira do clube para o segmento do ano, ou seja, tem muita responsabilidade e muita coisa envolvida dentro desse jogo e, por isso, tem que ser tratado para a gente com um grau mais alto de responsabilidade, de respeito, mas também, como eu falei, nosso time está muito confiante em fazer mais um grande jogo e conquistar mais uma vitória em casa. Boa tarde. O Botafogo tem uma postura muito característica quando joga em casa, né? Joga muito para cima, exceto, acho que no primeiro tempo contra o São Paulo não foi tão bem, mas em todos os outros jogos o Botafogo, e contra o Odax também, é uma partida diferente, né? Mas o Botafogo sempre foi muito ofensivo. Nesse caso, contra a Ferroviária, a postura é a mesma, mesmo sabendo que o empate garante a classificação do Botafogo, o Botafogo vai se expor desde o início, e a partir de que momento você vai orientar seus jogadores a jogar com o regulamento embaixo do braço, ou seja, um 0x0 aos 35 minutos no segundo tempo, por exemplo, a Ferroviária vai ter que se lançar, de repente, dependendo dos outros jogos, em que momento que você passa essa orientação para os jogadores? Vamos segurar que tem um milhão aí de renda para a gente segurar, para a gente garantir no próximo jogo contra o Corinthians. Olha, isso aí, como você falou, a gente já está, né? Quem está no futebol, nosso time tem jogadores muito experientes também dentro do campo, e a gente fora de campo está atento a tudo e passando para eles, eles absorvendo muito rápido. E o jogo, ele vai se desenhar, né? Como você falou, a postura não pode ser diferente, certo? Provavelmente alguma coisa, peça, né? Vai mudar uma, porque a gente, vocês já sabem, nós temos um zagueiro suspenso, mas a gente pode mudar, sim, na questão da postura tática. A gente sempre trabalhou três planos aqui, desde o início. A gente tem um plano padrão, um A e um B, né? Então, quando eu falo com eles que é padrão, já sabem quando é o A e quando é o B, o pessoal já tem o conhecimento, né? Então, é importante. Pode haver alguma mudança, talvez, tática nesse jogo, mas eu não acredito que, de iniciativa, de atitude, né? O Botafogo não tem por que mudar, porque ele conquistou, né? Pelos seus méritos aí, essa questão aí de estar jogando, buscando uma coisa muito grande, né? E a Ferroviária também, né? Tem as suas pretensões, ela está, desde a luta contra o rebaixamento, até uma possível vaga para disputar o título do interior. Tudo isso está em jogo, né? Então, é um jogo que envolve muitas coisas. A gente tem que estar com o psicológico bom, como a gente está nesse momento, confiantes e sabedores de que o jogo vai dizer para a gente. Você falou bem aí, um termômetro de todos os jogos é o 35 do segundo tempo, é um termômetro. Ali você já sabe para que lado desenhou a coisa e eu acho que ambas as equipes vão ter aí as suas posturas definidas após esse tempo de jogo. Bom, Moacir, muito se fala aí pelas redes sociais, a própria torcida em si, falando aí sobre o já ganhou, como é que vai ser o jogo contra o Corinthians, que o Botafogo vai ganhar, a perda do Corinthians, meio que esquecendo que tem uma Ferroviária no caminho. Como que está esse assunto dentro do vestiário do Botafogo? Já que o Botafogo tem 99% de chance de classificação, mas ainda não está cravado 100%. Mas a característica até do treinador do Botafogo hoje, como bom mineiro que sou, eu jamais usaria de qualquer coisa nesse sentido. Eu sempre estou usando com eles ali muita cautela, para algumas pessoas às vezes em excesso, e para a gente no ponto certo. Os jogadores hoje entendem isso, eles estão totalmente sintonizados com esse pensamento. Então eu tenho certeza que da boca de um atleta, de uma comissão técnica daqui, jamais vai sair algo de soberba, em detrimento de qualquer adversário, e que dirá um clube que tem a tradição, e que é um clássico regional, e a gente precisa de tratar como tal. Só que, como eu falei aqui, nós nos credenciamos. Hoje a gente está com um ponto atrás do São Paulo Futebol Clube. A gente pode terminar essa primeira fase, pontuando mais do que o próprio São Paulo, que seria para a gente uma coisa, um grande feito, devido à grande estrutura que tem lá. Mas, em relação ao adversário, vai ser tratado, eu prometo a todos, que vai ser tratado de igual, como foi o Mirasol, como foi o São Paulo, como foi o Novo Horizontino. A gente precisa, como foi o Aldax, que exigiu da gente uma humildade muito grande, de ter que baixar as linhas, e jogando um contra-ataque, jogando um erro. Então, tudo isso aí, pode ter certeza, já está bem estudado. Os jogadores hoje vão rever muitos jogos da Ferroviária, principalmente os dois últimos, que ele conquistou aí dois grandes resultados. Mas a gente está muito tranquilo, e ciente que a gente vai encarar muito forte esse compromisso. E a gente tem sim, talvez é natural o torcedor, porque está muito perto, mas o futebol é o único segmento que 1% supera 99%. Eu já vi o Roberto, hoje estávamos ali conversando, a gente citou o exemplo da Penapolense, de 2015, que estava, e foi proposto até a eles uma questão de segurar um pouco, e não seguraram, e foram afoitos, e aconteceu o que aconteceu. Então, a gente tem exemplo dentro do nosso grupo, das duas vertentes aí, mas, independente disso, vamos deixar o torcedor falar e vibrar, essa euforia, ela tem que ficar de fora, para que ela dentro não se transforme em uma decepção. A gente está muito confiante, está muito animado, está muito motivado, para fazer mais um grande jogo. Moacir, o Bileu já tem condições de jogo contra a Ferroviária, queria que você falasse um pouquinho dessa dupla de volantes, Bileu e Marcão, esse casamento aí que deu certo, você foi responsável direto pela vinda deles para o Botafogo, e os jogadores que vêm se destacando aí na imprensa, também nos jornais. Não, o Bileu, já conheço, provavelmente, a gente vai até perdê-los agora aí, porque, a gente sabe que esse grupo aí, o trabalho que eles estão fazendo, eles vão, existem, meu telefone, não para de tocar aí, perguntando, por respeito, os treinadores de Série A, de Série B aí, do brasileiro, ligam muito para a gente, para o treinador, para saber a condição de um atleta, A, B ou C, então, te digo que, é fruto do trabalho deles, de todos eles, não só isso, destacaria o Pituca também, que é um jogador que a gente encontrou aqui, e conseguiu, ter uma harmonia grande, ele jogou de lateral, jogou de volante, jogou de extremo, jogou de meia, e com muita destreza, então, eu estou muito satisfeito aí, com a, não só com eles, mas com todos, todos aí estão, esses que estão jogando, estão jogando por mérito, entendeu, os dois, que chegaram aqui, tiveram que, na picareta aí, cavar o seu, seu espaço, dentro do, dentro do 11, então, e como você falou, ele fez um campeonato bom, e agora, ele estava suspenso, a volta dele, é uma coisa que se torna automática, não tem por que ficar aqui, fazendo mistério nisso, porque o treinador da Ferroviária, já sabe disso. Bom, o outro mistério, é o substituto do Felipe, você, na partida contra o São Paulo, depois da coletiva pós-jogo, você citou que, a entrada do Serginho, foi um dos motivos, que ele já tinha jogado, contra o São Paulo, lá no ano passado, e foi muito bem. No ataque da Ferroviária, tem o Thiago Marques, que já passou por aqui, é um jogador que tem aí, um perigo, mas, como todo time da Ferroviária, o substituto do Felipe, então, é um jogador que trabalhou, com esse atleta, pode ser um substituto, Matheus Mancini, Caio Juan, brigam por essa vaga, por esse critério, de substituições? Temos o Carlos Henrique, também, um que está fora dessa briga, é o Júlio Vaz, que está escrito, mas ainda, só se os três tiverem aí, três, Chico Pugunha aí, febre, mas, está aí, está aí entre os três, eu analisar com o Luiz, bastante a parte física, parte física, eles estão bem, eles estão se treinando bem, já foram aí, estão com uma opção, ficaram com os dois últimos jogos, a gente começou o campeonato com o Alberto e Mancini, né, então, existe esse, agora, existe um momento, né, um momento pode ser do outro, então, mas não é mistério, né, o próprio menino lá, o atacante conhece, o Thiago, ele conhece os dois, só que, independente de quem jogar, eles vão neutralizá-lo, e a gente vai fazer um bom jogo, e aquele que entrar aí, vai nos ajudar, a comemorar juntos, né, após os 90 minutos, a classificação, que ela ainda está ainda, né, ela está no quase, né, e no quase, é igual o si, a preposição que não existe no futebol, a gente, esse quase aí, vamos trabalhar, trabalhar firme, bater GPS, correr muito, querer mais do que a ferroviária, para que a gente possa conquistar a nossa classificação. Aqui no Santa Cruz, o retrospecto tem sido bom, o time em cinco jogos, três vitórias, contra o Novo Horizonte, no Aldax, o Mirassol, se não me engano, empatou contra o São Paulo, perdeu da Ponte Preta, amanhã pode até melhorar ainda mais, esse retrospecto, seis jogos, de repente acabar essa primeira fase, com quatro vitórias, em casa. Queria que você falasse a respeito disso, do Botafogo estar conseguindo aí, usar o estado de Santa Cruz, como uma arma aí, para a sequência do campeonato. Ah, isso para a gente era um sonho, né, isso era um sonho, no jogo contra o Red Bull, a gente cobrou isso, porque o Red Bull, né, já veio aqui, já complicou, agora é a hora de a gente complicar os times fora, e não deixar os times nos complicar, nem aqui dentro. A gente batalhou muito por isso, e amanhã é mais uma chance, como você falou, de ratificar essa condição de bom mandante, né, muito importante, que os jogadores, né, que chegaram, o Marcão, o Rafael, o Fernandinho, esses jogadores, eles, né, eles se identificaram com o espaço físico, se identificaram com as placas, às vezes a gente usa, tem uma placa do estádio ali, como referência, para uma marcação, ou para uma bola parada, e eles acabaram que tiveram essa sintonia boa, né, oxalá que prossiga, e que a gente continue forte dentro aí, e agora, mostrando uma força também fora de casa, a partir do jogo do Red Bull, né, então isso é muito importante. Marcinho, o Mancini vinha de uma sequência muito boa, no início da temporada, até comentávamos com ele agora há pouco, que parecia ser a temporada, o ano dele, né, o ano, ele começou como capitão, até tinha uma oportunidade, vinha bem como titular, e de repente teve a lesão, até perguntei para ele, como é que foi o contato dele, por exemplo, com o pai dele, que é um cara que vive futebol, e queria saber o que você falou com o Mancini, um jogador jovem, que vinha bem, que tinha a oportunidade, até hoje, da vida dele, num campeonato super importante, né, digamos assim, dentro dos estaduais, e de repente ele ficar fora. É de se lamentar, né, porque realmente teve um início muito bom, mas a lesão dele não foi uma lesão simples, né, porque envolve todo o movimento do braço, todo o choque, então foi uma lesão que realmente retardou muito esse processo aí, e hoje ele se encontra clinicamente recuperado, e fisicamente bem, mas também tem um problema, né, a gente já se faz aí, o último jogo foi contra a Ponte Preta, então já faz um tempo, são muitos jogos, a gente, por precaução, não fizemos muitos jogos, treinos, essa rata final aí, para não machucar os atletas mesmo, para não lesionar, a gente está com um número quase zero aí, de lesão, isso é o ótimo trabalho do nosso departamento físico, fisioterápico, agora com relação, a gente vem conversando, eu converso bastante com ele, né, ele está ansioso demais para voltar, e pode até acontecer amanhã, mas vamos, eu lamento, porque realmente um garoto, do que eu encontrei também aí, um jogador de muito caráter, até foi meu capitão no início da jornada, entendeu, depois chegou o Samuel aí, o Samuel chegou falando bastante, eu fiquei até meio assustado, depois eu falei, vamos trocar essa faixa aí, mas sempre positivo, eu sempre incentivando bastante ele aí, hoje, após o treino, fiz um treino específico com ele, de, ele sabe o que a gente está fazendo aí, procurando alguns aspectos, tentar evolução, né, porque ele tem muito potencial jovem, mas, eu espero que ele absorva bem aí, essa dificuldade que ele teve, né, e quando voltar, poder manter o mesmo nível de atuação que ele estava tendo no início da temporada. Bom, a gente sabe que o Botafogo não está classificado, né, ainda depende de um ponto, eu até acredito que, que vá se classificar, até pelos outros jogos, enfim, mas a gente sabe também que pode ser que, essa seja a última entrevista do Moacir Júnior, como técnico do Botafogo, eu gostaria que você fizesse uma análise, uma autocrítica sobre, seu trabalho, enfim, porque, é muito fácil, acabou o campeonato, você não estando mais aqui, a imprensa, falar um monte, né, enfim, fazer uma crítica, ou mesmo ao contrário, você ganhar, você falar que o trabalho foi bem feito, tudo mais, eu gostaria que você fizesse, e a gente não dependesse, desses 90 minutos, você fizesse uma autocrítica sobre, esse campeonato paulista, que foi realizado pelo Botafogo, pelo menos até essa primeira fase. Olha, total certeza, e tranquilidade, né, se eu sair do Botafogo, daqui uma hora, né, porque a gente não sabe o que é, só Deus sabe do nosso futuro, eu saio muito, tranquilo, ciente de tudo que foi realizado, de um campeonato de segurança, como a gente sempre preconizou, de garantir mais um ano na Série A1, mas, como eu falei com você, esse si aí, ele não existe no futebol, essa proposição, né, a gente vai realmente buscar, realizar mais pelo clube, mas eu, muito grato pela oportunidade, mas muito tranquilo, em relação àquilo que foi feito, eu sei que foi um campeonato, que, as pessoas sempre, é, brigaram, pela, pelo, pelo algo mais, e nunca pelo desespero, de ter que sair, do fundo do poço, a gente não visitou, a zona de rebaixamento, nenhuma vez, isso aconteceu também no Linense, ano passado, então, vem sendo uma marca da gente, a gente obteve, poxa lá, amanhã a gente consiga um bom resultado, três derrotas, no campeonato do ano passado, foram três derrotas, em 15 jogos, no Paulistão, esse ano, esperamos que permaneça, esse índice, que é normal, porque tem, muitos times de Série A, de brasileiro, a gente bota na conta lá, três, quatro, mas, não vai, não vai ser o caso, amanhã a gente vai classificar, e, a partir disso, né, a gente poder concluir, com muita, responsabilidade, com muita dedicação, né, eu, esse tempo todo, todos sabem aqui, o Altair, é o primeiro a chegar no clube, ele, ele abre, e eu fecho, eu sou o último a sair, todos os dias, né, todo mundo sabe disso, então foram quatro meses aí, vão ser mais, de muita dedicação, de muito trabalho, de muito empenho, né, e, como eu falei, é, sempre, buscando respeitar, né, vocês da imprensa, o torcedor, que para mim, é uma torcida fantástica, eu, recebo aí na rua, muitas, muitos sinais de, de agradecimento, e de, por essa dedicação, então eu estou muito feliz por isso, né, e como eu falei, eu acho que quando há muita coisa, é a questão da rede social, que, que a gente, por já estar muito tempo, você não pode, você não pode ver, você não pode deixar a sua esposa ver, porque, é normal, um excesso de euforia, ou um excesso de pessimismo, então, importante, eu tenho respeito de todos aqui dentro, né, desde o roupeiro, até o presidente, da direção, dos meus atletas, dos funcionários do clube, a gente tem um convívio aí, que é, ó, maravilhoso, hein, acima da média, então, isso faz com que reflita dentro de campo, esses bons resultados, e para mim, acontece o que acontecer, é, valeu, muito assim, tudo que a gente fez, e, com certeza, assim como eu sou grato, eu tenho certeza que as pessoas que, que aqui me trouxeram, são gratas também pelo meu trabalho. De 0 a 10, qual seria a nota? Aguardar essa nota agora, seria complicado, né, vamos, foi igual o nosso time, o nosso time estava fazendo um campeonato de segurança bom, aí depois o Red Bull é muito bom, só que depois do muito bom, tem o ótimo, depois do ótimo, tem o excelente, então, a gente tem sempre que estar buscando a excelência, né, mas, tranquilidade, vamos, vamos fazer com que, essa nota aí, fique mais longe possível, do 4, do 5, e, se chegar nos 7, no 8 aí, vai ser, fundamental, para que a gente saia daqui, com, né, com bastante, satisfação do dever cumprido. Só mais uma, você já, já foi bastante, a coletiva, mas, eu tenho uma curiosidade, porque, a Ferroviária, esse ano, ela acabou, até surpreendendo, ao promover, um funcionário lá, o PC, do futsal, para técnico de futebol, como é que é, treinar, jogar um time contra, um técnico que é do futsal, ele não é do futebol, mas, teve essa bagagem, teve essa experiência, como é que você espera esse confronto, e como é que você analisa a possibilidade da Ferroviária, de dar uma oportunidade, para um profissional, que era de um outro esporte? Olha, isso foi debatido, no nosso grupo, de treinadores do Brasil, mas, muitas pessoas, que são lá, o próprio Dorival Júnior, que é de Araraquara, e outros treinadores, nesses debates, eles, falaram, que o PC, além de ser uma grande pessoa, que eu não conheço, pessoalmente, ele jogou, na Ferroviária, ele foi atleta, como profissional, ou seja, então, ele tem, ele foi atleta do clube, muito tempo, como jogador de campo, e depois, ele migrou para o futsal, mas, nunca, nunca abandonou o futebol de campo, e tem uma grande, um grande trâmite, com a direção do clube, e tal, e tem também, atrás dele, todo mundo sabe, do Ricardo, o auxiliar, que está lá, há muitos anos, desde, então, assim, tem um respaldo muito grande, também, por trás dele, acho que é um, foi uma solução, de confiança, né, de ter uma pessoa, da cidade, que abraçasse, talvez, mais a causa, para que a ferroviária, mais um ano, né, prosseguisse na Série A1, eu acredito que seja, né, dessa forma, mas, a partir do momento, que o Dorival, e que outros treinadores, expuseram, essa questão, dele, aí, todo o grupo, dos treinadores, né, ficou um pouco mais, tranquilo, porque realmente, achou com muita estranheza, né, uma questão, assim, foi meio inusitado, mas, depois que foi exposto, o passado histórico dele, aí, a gente compreendeu, e agora, cabe a mim, é, fazer o máximo possível, que eu puder, para superá-lo aí, dentro da, né, das questões táticas, porque, ele conseguiu, bem ou mal, uma, uma recuperação muito boa, dentro do campeonato, né, então, isso carece da gente, que estude muito, essas mudanças, que ele fez lá, para que ele não possa, nos surpreender, aqui, dentro da nossa casa. E aí E aí E aí E aí